Olha o tamanho desse cavalo, minha gente, que coisa mais linda, cavalo preto, eu queria tirar foto de um vestido assim, e esse outro cavalo eu acho tão linda aquelas fotos, tipo de princesa, sabe, eu queria tirar foto desse cavalo, a loucura comendo a solta ali, minha gente, o touro empurrando todo mundo, mas eles estão em umas bolhas protetoras ali, minha gente, que eu acho que não deve adiantar de muito não, será que ajuda, olha isso gente, o cara bateu o joelho, vocês viram que ele bateu o joelho? Ah, eu não arriscava não, minha filha tá na bolha, mas não sei se tá 100% protegido não, se o touro pega por baixo ali, meu filho, rasga tudo, gente, que loucura, né, o povo vem tacada coisa, mano, que chega a ser loucura, olha isso, empurração, vamos ver o que vai acontecer, né, tô aqui só esperando, gente, esse cara é doido, daqui a pouco vai pegar ele, fica moscando aí, fica só empurrando, gente, ele fica cansado, né, acho que ele fica cansado, o bichinho, tanto que ele rodopia, ó, olha, olha, e não estoura não, o chifre dele não estoura, parece que ele tá sem chifre, arrancaram até o chifre dele pra poder, porque se tivesse com chifre já tinha estourado essas bolhas tudinho, o povo já tá tudo no chão, já chorando, sanguentado, isso é loucura, gente, eu não tenho cara de ir num negócio desse, não. Na verdade, gente, os homens de antigamente e os homens atuais de hoje em dia, as mulheres tá a mesma coisa, né, mas, gente, é uma mudança radical, eu fico imaginando o povo daqui pra frente, daqui a alguns anos, como é que vai ser?